Bem galera, estamos de volta e nesse bloco aqui a gente está com o Marcinho Catão aqui do Shopping Teresópolis, né? Você que conhece o Shopping Teresópolis, agora pronto para o Natal, né? Marcinho, aí já o Shopping pronto para o Natal, né? É quase pronto, Raice. Está faltando agora só na realidade o início da campanha de promoção. O Shopping já está decorado com o Natal e nós esse ano vamos trazer novamente, né? Como o Shopping é de praxe, a campanha de sorteios, onde nós vamos sortear um palio, zero quilômetro, 2006 e 2007 para o Shopping Teresópolis e mais 20 prêmios, com 3 audiplas, computadores e outros prêmios mais. Essa campanha está marcada para iniciar no dia 22 próximo agora e com a complementação da decoração que basicamente é a campanha de premiação. A gente tem mais também uma surpresa, um presentão para a galera, né? Que indiferente das obras só aconteceram da loja americana para o dia 1º de março de 2007, mas nós já vamos inaugurar nessa nova fase mais 4 novas lojas. Com a Hering, na realidade com o novo posicionamento de mercado, com a loja super nova, super moderna e a segunda do Brasil. Sandpiper também, uma das primeiras lojas no padrão novo da Sandpiper, também inaugurará agora dentro desse mês de novembro ainda. E mais duas novas lojas com operadores externos, uma loja chama-se Armada, outra chama-se Eguem. Essas duas também estarão prontas para o Natal, para o nosso consumidor poder ficar bem à vontade, bem florido e curtir o novo shopping, né meu amigo? Chovendo ou fazendo sol, as suas compras aqui no Shopping Teresópolis, você sabe, onde você vai encontrar de tudo, né? Além dos cinemas, que como você conhece já tem os lançamentos, todos os lançamentos do cinema. Então, você que quiser vir aqui no Shopping Teresópolis, já está pronto para você já fazer suas compras de Natal. Então, não se esqueça, né? O Marcinho Catão sempre está aí, abrindo as portas para vocês sempre, todo dia, né? Diariamente, domingo também vai funcionar até o último dia de Natal, né? A partir do dia 9, o Teresopolitano, na realidade, todos os consumidores da nossa nova cidade, eles têm o benefício de ter o comércio da cidade de toda, aberto a partir das 9 da manhã até as 10 da noite. Isso é um acordo sindical, né? E, além disso, foi bom você comentar nos cinemas que agora em dezembro vão ter, na realidade, todos os títulos top de linha que vão ser lançados no Brasil. Aqui no Cine Show também vai ocorrer concomitantemente. Lançamento nacional, lançamento mundial. Aqui também serão lançados os filmes. Eu só não sei dizer, na realidade, para o consumidor quais serão, mas depois se informem no cinema. Vai ser também um show de bola. É, eu queria agradecer aí, em nome do programa Estilo Radical, pelo carinho que sempre nos recebe, né, Marcinha? Você que é companheiro, não só do Shopping Teresópolis, mas acompanhado das trilhas. Essa parceria, estão sempre aí com o nosso programa Estilo Radical. Então, agradecendo a você e a todo mundo que participa e colabora com o nosso programa, né? Então, queria também convidar a todos, os nossos amigos, né, a fazerem parte também. Você que faz uma trilha, você que também já correu no Enduro, vocês vão ver agora um pouquinho do que está acontecendo aqui na Casa do Américo, né? Então, já estamos indo lá para a Casa do Américo, mostrando um pouquinho do que vai acontecer, né? Do que aconteceu na década dos anos 80. Então, gostaria da sua participação também. Agora, estaremos indo para lá, mostrar um pouquinho também dessa velha guarda. Obrigado, hein? Já estou chegando, pode aguardar que a gente vai fazer uma ruaça hoje. Um abraço, meu irmão. Valeu, então. Continue ligado com a gente.